Olá, pessoal! Tudo bem? Fazia tempo que eu não começava o vídeo assim, né? Primeiro, fazia tempo que eu não começava o vídeo maquiada, né? Porque geralmente a gente sempre tá vindo aqui com a cara lavada, né, gente? E segundo, fazia tempo que eu não começava um vídeo aqui maquiada e com uma make bafônica. Fazia um tempo que eu tava sentindo falta já de make bafônica, gente. E hoje, ó, eu fiz esse azul aqui, azulão, que eu tô... Tipo, eu quero ir pra night. Não quero tirar essa maquiagem, gente. E eu fiz essa make, nada mais, nada menos, que usando as novidades da Mahave, gente. Que é essa paletinha aqui, a Smooth, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela durante o vídeo, gente. Que é uma paleta de sombras, assim, complementares e cintilante, gente. O foco dessa paleta é alto poder cintilante pra complementar a maquiagem. E vocês vão ver ela aqui em ação, porque eu usei ela na maquiagem, não só nos olhos, na pele também. Vocês vão poder conferir. Assim como eu usei também o outro lançamento bafônico, que foi essa paletinha aqui de contornos. Que, nossa, melhor lançamento que a Mahave podia ter feito foi esse aqui, Mahave. Que vem tudo em um só. Vem o contorno acinzentado, vem o bronzer e vem aquele pozinho clarinho pra gente selar a maquiagem e fazer aqueles pontos de iluminação, sabe? Mas, eu já queria avisar logo no começo do vídeo, gente, que ambos os produtos são de edição limitada. Hashtag chateada. Mahave, por favor, reveja isso, porque meu coração não vai aguentar. E antes de eu começar aqui a make, gente, e depois falar um pouquinho mais sobre os produtos, deixa seu like aqui, se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu testo as novidades e conto pra vocês tudo o que eu achei sobre elas, tá? Deixa seu joinha e vamos aqui pra make. Bom, gente, como nós estamos falando de uma paletinha complementar, que são paletinhas que só tem cores cintilantes, claro que eu vou precisar fazer uma preparação aqui, um fundinho, por isso que eu já comecei aqui com o meu marronzinho no côncavo, tá? E esse marronzinho que eu coloquei aqui no côncavo, eu usei nada menos que essa paletinha de contorno, que também é novidade da Mahave, olha, que ela tem três tons e eu fiquei muito feliz por a Mahave ter feito assim, sabe? Porque eu acho que quase nenhuma marca nacional faz isso. A maioria das marcas, elas dão preferência para o contorno bronzer, né? Que é aquele contorno com um fundinho um pouquinho mais quente, sabe? Eu não tenho nada contra o fundinho quente, tanto que eu uso ele numa boa, tranquilo, tanto nos olhos quanto no rosto. Mas eu sempre acabo dando preferência para o contorno acinzentado. Para quem assistiu o meu curso de maquiagem aí, sabe que eu gosto do mais acinzentado, porque teoricamente a gente quer imitar uma aparência natural do rosto. Nem sempre, né gente? Não é sempre. Mas, quanto mais natural a gente quer que fique a nossa maquiagem, mais tons parecidos com a realidade a gente tem que usar. E quando a gente olha esse contorno natural aqui do nosso rosto, ou qualquer sombra que bate aqui no nosso corpo, a gente enxerga um tom mais acinzentado e não um tom mais quente. Por isso que eu dou preferência para o tom mais frio. Mas isso não quer dizer que se você prefere usar um tomzinho mais quente, que você esteja errada. Não, isso daí é da preferência de cada um, tá? Mas o que eu gostei dessa paletinha aí, foi que ela fez aí para os dois gostos, tanto o contorno mais frio, quanto o contorno mais quente. Daí fica a critério do freguês, ou você pode misturar os dois, como eu estou fazendo aqui nos meus olhos. Eu já tinha aplicado o escuro antes, agora eu estou aplicando o bronzer por cima, aquele que é um pouquinho mais quente, só para criar um degradezinho aqui maior, né? E esse aqui é o fundinho que a gente faz sempre com cores opacas. Como eu já usei em outras maquiagens as corzinhas mais neutras, não na resenha, eu queria usar um pouquinho mais de cor. E quando a gente não quer errar no tom, gente, para a gente usar um pouquinho mais de cor, eu sugiro que a gente sempre trabalhe junto com o preto. A paleta nova, a Smooth, não tem o preto, mas essa aqui, mousse, ela tem. E esse preto aqui, mesmo a paleta sendo mousse, ele é completamente esfumável. E é isso que eu vou fazer agora, pegar esse pretinho aqui dessa paleta e jogar aqui, ó, no meu cantinho externo, e vou criar um degradê com esse marrom aqui e o preto, ó. E, gente, eu estou com um pincel bem levinho, ó, e mesmo assim o meu preto está aparecendo, ó, está vendo? Parece até que eu estou usando uma sombra em pó, gente. Muito fácil de usar, muito fácil de usar. Antes de partir para a paleta mesmo, a Smooth, que é a novidade, eu ainda vou vir com essa corzinha aqui mais clarinha. Ela é bem translúcida, mas eu já vou usar ela aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha, ó, para iluminar. E depois eu vou colocar um pouquinho mais de brilho aqui. Quando eu espalhar esse aqui com o pincel, esse branquinho já vai sumir. Ele só vai servir mesmo de um degradêzinho para mim, ó, está vendo? Só com as cores clássicas, a gente já conseguiu fazer um fundo aqui para a nossa maquiagem. E quando a gente faz um fundinho assim, gente, neutro, usando preto ou não, e a gente pega uma paleta complementar maravilhoso de como essa daqui, ó, você pode brincar com ela e com as cores à vontade, gente, do jeito que vocês quiserem. Essa paletinha, ela é simplesmente maravilhosa. Só que ela tem uma proposta diferente das outras paletas. Ela não é aquela paleta que você vai tacando o dedo nela assim, etc. Esse douradinho, que ele tem bastante pigmentação mesmo, então ele fica bem douradinho quando a gente aplica, mas a gente ainda consegue deixar mais douradinho do que isso que vocês estão vendo. Ela é aquela paleta que foca na cintilância, que foca no brilho. Então, ela tem um poder de brilho, assim, enorme. Só que você pode construir camadas. Se você quiser ela com a pigmentação um pouco mais levinha, que é o que eu tenho usado no meu dia a dia, você pode usar o brilho durante o dia tranquilamente, até mesmo cores. Eu fiz isso no vídeo que foi pro canal da Jessica Make, que a gente gravou juntas. Vocês podem ir lá conferir. Vocês podem usar um azulzinho, assim, ó. Tá vendo? Durante o dia. Com uma cintilância legal, só que mais suave. Ou você pode pegar as ferramentas certas, que no caso eu tô falando de um pincelzinho. Deixa eu pegar outro, que sei que tá sujo. De um pincelzinho de cerdas sintéticas, porque com um pincelzinho de cerdas sintéticas, você consegue mais pigmentação e usar uma cor, ó. Vou pegar o mesmo azul, que era pra ele, que eu tava olhando desde o começo, com um pincelzinho de cerdas sintéticas, sem fazer aquele cut com corretivo, que eu costumo fazer. E vou aplicar ele aqui, ó, na minha pálpebra. Como é uma sombra mais cremosinha, gente, a gente pode arrastar tranquilamente, sem precisar dar batidinhas. Olha, sem usar corretivo, sem usar nada por baixo, o que a gente consegue dela? Uma cor levemente transparente, ela vai mostrar a cor pra gente, tá vendo, ó? Com um pincelzinho de cerdas sintéticas, só que com muito brilho. Uma cor leve, só que com muito brilho. Mas, você tem a opção, se você quiser, que eu vou mostrar aqui pra vocês no outro olho, de pegar uma cor, poderia ser azul, mas eu vou usar o preto, tá, gente? O mesmo preto que eu usei aqui no olho, só que também com um pincelzinho de cerdas sintéticas, sem espumar. Eu vou aplicar ele aqui, ó, desse lado, na minha pálpebra toda, ó. E aí, com certeza, ele vai sair mais pigmentado, porque eu não tô esfumando ele. Olha, agora a gente tem uma cor de fundo, coisa que do outro lado a gente não teria, e essa cor poderia ser uma qualquer, gente. Poderia ser um batom líquido, poderia ser o azul, pra deixar a maquiagem mais azul, mas eu preferi usar o preto, pra eu poder mostrar o efeito pra vocês. Então, eu vou pegar esse mesmo azul, o mesmo que eu apliquei do outro lado, e agora sim, pra ele não ficar se misturando com o preto, eu vou aplicar ele, ó, dando batidinhas por cima desse preto. Você pode fazer isso com os dedos também, se vocês quiserem, tá, gente? É que se eu botar o meu dedão aqui na frente, vocês não vão conseguir ver o que eu tô fazendo. Por isso que eu tô fazendo com o pincel. Perceberam, gente, a diferença de um olho e do outro? Esse aqui eu tenho preto por baixo, ele deixou o meu azul muito mais vivo, e também com brilho. Esse aqui, que eu não tenho uma base por baixo, nenhuma outra cor, ele não entregou uma cor tão escura, mas ele me entregou uma cintilância linda, linda. Eu tô usando a mesma cor, que é esse azulzinho aqui, ó, e eu consegui dois efeitos diferentes com ele. Se eu tivesse usado esse verdinho aqui, que eu tava louca pra usar, só como eu usei no vídeo da Jéssica, eu acabei deixando ele pra lá, eu ainda teria conseguido um efeito, assim, ainda mais holográfico, sabe? Porque esse verdinho aqui, ele já é mais holográfico. Então, eu amei o resultado. Agora, eu vou fazer nesse olho aqui, o mesmo que eu fiz desse, pra poder terminar a maquiagem com os dois olhos iguais, né? E agora que eu tenho aqui os meus dois olhos iguais, né, gente? Por sinal, um azul lindíssimo, que eu estou apaixonada por ele. Vou seguir aqui com o resto da make, vou fazer aqui o meu delineado, colar os cílios postiços, e já volto pra gente continuar aqui. Voltei aqui, gente, já com o delineador, com o lápis, e com a minha pele quase pronta, tá? Dei essa adiantada, porque o foco é mostrar as novidades, né? Então, fiz aqui o meu olho com a cor azul, mas ainda vou usar outras corzinhas, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, vamos dar um acabamento nessa pele. Então, eu vou voltar aqui pra minha paletinha de contorno, gente. Eu vou vir aqui pra esse tonzinho mais claro, mesmo que eu usei abaixo da sobrancelha. E aí, eu vou selar aqui, ó, o corretivo que eu apliquei com esse pozinho. E aí, com um pincelzinho de contorno, eu vou usar o mais acinzentadinho, que é o que eu gosto mais, que é esse aqui, ó, pra fazer o meu contorno. Agora, eu vou terminar de selar tudo aqui com o pó. Vou usar esse pó aqui, o C4, da Mahave, que é o Smooth também, né? Pra combinar, fazer combinandinho, porque eu amo. Aí, já varro esse branquinho aqui, abaixo dos meus olhos. Gente, meu pó tá até fundinho já. Não sei se vai dar pra vocês verem. Agora, eu vou voltar pra minha paletinha, gente, a Smooth, porque ela tem o quê? Corzinhas lindas, que dá pra serem usadas como blush, certo? Então, eu vou nessa corzinha aqui, que já é tipo um vermelho mais rosadinho, olha. Ó, dá pra ser usada como blush tranquilamente, gente. Como eu estou na vibe chineladinha, eu quero deixar minha bochecha aqui mais avermelhadinha. Mas, ainda assim, faltam os acabamentos dos olhos, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar um pincel pititico, assim, ó, canetinha. Eu já apliquei o lápis preto aqui nos olhos, certo? Agora, eu quero usar o mesmo azul, porque eu quero que o azul seja o destaque da maquiagem, ó. E vou esfumar esse preto aqui, ó, gente, com ele, ó. Que é pra ficar tudo azul por aqui, que é o que eu quero. Ainda não acabou. Mas, antes de eu finalizar tudo aqui por completo, eu vou pra minha bruminha, né? Pra tirar aquele aspecto de pó, de tudo que eu apliquei no rosto. Depois que ela deu uma secadinha, ainda com o meu pincelzinho canetinha, o mesmo que eu apliquei o azul aqui embaixo, eu acabei de limpar ele, com o meu Master Higienizador de Pincéis da Mahave, que ele é muito, muito, muito bom, gente. Ele limpa, ó. Acabei de usar o azulão, e o meu pincel está limpinho. Só que esse não é novidade, tá? Só tô contando pra vocês pra deixar a dica aí. Agora, gente, eu vou pra esse branquinho aqui, o mais clarinho da paleta, ó. Com o mesmo pincelzinho canetinha. E com esse branquinho, eu vou, ó, iluminar a parte de dentro dos olhos, que é uma coisa que eu ainda não tinha feito, ó. Pra dar esse acabamento aqui. E ainda com esse mesmo pincelzinho, com a mesma corzinha, eu vou colocar só um brilhinho aqui, ó, na parte de baixo da sobrancelha. Ó, que já vai fazer toda a diferença. Olha isso. Eu vou usar também, gente, a paletinha como iluminador. Essa corzinha aqui, linda, essa segunda da paleta, que ela é um champanhe maravilhoso, ela fica simplesmente perfeita como iluminador, ó. Só mira no poder do negócio, que coisa mais linda que ele fica. Blush, iluminador, sombra, temos tudo aqui. E aí, gente, agora com essa make toda maravilhosa, e o meu cabelinho também aqui já solto, falta só o batom, né? Sim, gente, a Mahave também está com lançamentos de batons. Olha só que coisa mais linda. Nós temos aqui o Top Coat, né, que é o incolor, que ele é transparente, que ele é só pra deixar aquele brilhozinho. E temos duas cores novas, sendo uma delas a Sandy e a outra a Sirena. E eu vou usar aqui a Sandy, que já é um nudezinho, um pouquinho mais fechado. E está pronta aqui a nossa make super poderosa, com os lançamentos da Mahave. Gente, vou começar falando primeiro do gloss, tá? Porque esse gloss, acreditem, ele me impressionou muito, quase mais do que a paleta, tá? Mas, gente, é porque ele é um gloss, que ele é diferente de todos os glosses que eu já usei na vida. Ele tem esse brilhinho molhado, como vocês podem ver aí, sabe? Mas ele não deixa de jeito nenhum a boca com, ó, aspecto de melequenta, nada disso, gente. Ele deixa a boca com sensação de batom cremoso, vocês não estão entendendo. E depois, com o tempo, com o passar do dia, esse brilhinho, esse efeito com o brilhinho aqui, vai saindo da boca, mas mesmo o efeito saindo da boca, a corzinha fica. Vocês acreditam nisso? Então, eu tô muito encantada. Esse daqui é o brilho de sereia, tá? Então, são esses dois tons que eu falei pra vocês, que a Mahave acabou de lançar, gente. Acabou, e eu fiquei a semana inteira usando eles. Eu acabei de voltar de Curitiba, então, eu fiquei a semana inteira usando, testando eles lá em Curitiba. E, assim, a opinião entre mim e as meninas que estavam comigo em Curitiba foi unânime. Todo mundo amou, mas essa paleta aqui, a Smooth, ela também me surpreendeu. Queria muito que vocês entendessem a ideia dela. Eu acho que até deu pra pegar, né, no que eu mostrei pra vocês. Ela é uma paleta cremosinha, gente. Só que eu confesso pra vocês que as primeiras vezes que eu usei, eu fiquei em dúvida se ela era cremosinha ou não. Eu só tive certeza quando eu li, porque vem aqui as especificações, que eles explicam aqui bonitinho, que é uma textura cremosa e moliente, que é fácil a aplicação, espalhabilidade. Como vocês viram aqui, eu não precisei de primer, eu não precisei de nada. Eu usei só o preto da paleta Joker por baixo e essa daqui por cima, sem corretivo, sem precisar de nenhuma base de sombra. E, mesmo assim, ficou esse azulzão, ó, cintilante, maravilhoso, que vocês podem ver. E aqui tá dizendo que ele fixa e ou ilumina a sombra em pó, que você pode aplicar a sombra em pó por baixo dela, mesmo ela sendo cremosinha, sem problema nenhum. E aí, se você quiser só dar um iluminado pra sombra em pó, vocês fazem aquilo que eu falei, pega com o dedinho ali e dá umas batidinhas por cima da sombra em pó, porque ela só vai fazer o quê? Deixar ela com mais brilho. Ou você pode usar ela sozinha, se você quiser só dar aquela corzinha, sabe? Então, acho que é uma paleta, assim, tipo, muito multiuso. E ela tem, sim, o acabamento sequinho, ó, tanto que eu fiz toda a minha maquiagem aqui e ela, mesmo sendo uma sombra cremosinha, ela não marcou as linhas, ela ficou aqui, perfeita, intacta, e eu já sei que ela fica, porque eu já usei ela antes, gente. E ela permite o quê? Camadas. Você pode aplicar camada por cima de camada até você conseguir chegar na pigmentação que você quer. Se você tem o preto e o marronzinho, essa daqui já tem todo o poder de deixar a sua make linda, maravilhosa. Tô colocando papelzinho aqui pra não refletir ali em Inglite, tá, gente? Mas aqui vem todas as especificações, tá? E ela tem 18 sombras aqui pra vocês brincarem à vontade e fazer todas as makes bafônicas que vocês quiserem, ou iluminadinho do dia a dia como vocês preferirem, gente. Desde sempre, desde o começo do canal, quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito apaixonada pela Mahave e cada produto que eles lançam, assim, eles me deixam mais apaixonada ainda. Eles são super abertos a ouvir nossas opiniões e eu fico super feliz com isso. Muito obrigada, Mahave, pela confiança, pelo carinho. Eu amei demais e, ó, vocês estão arrasando. Me contem aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam desses lançamentos, o que vocês acharam da make, qual dessas cores maravilhosas vocês mais amaram e que vocês querem que eu faça mais makes pra vocês. Me acompanhem lá no Instagram porque eu sempre uso e sempre posto mini vídeo usando esses produtinhos. E aí eu vou seguir aqui a opinião de vocês, tá bom? Não esqueçam do seu joinha que vocês me ajudam muito na divulgação, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também, que vocês ajudam o canal a crescer e me sigam lá nas redes sociais porque eu tô sempre lá fofocando, tagarelando, mostrando essas novidades por lá também e também usando ao vivo a cores, nos stories, nos mini vídeos e tudo, gente. Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!